Vamos lá, segunda parte da aula. Agora vocês vão precisar de uma parede, tá? Estou usando a parede aqui. O que vocês vão fazer? Deixa eu dar uma viradinha. Executando a manchete igual vocês fizeram lá, igual eu fiz lá na quadra, agora eu vou fazer com que essa bola rebata na parede e volte pra mim, tá? Primeira parte. Rebateu, peguei. Rebateu, peguei. Rebateu, peguei. Segunda parte aí agora é tentar fazer o máximo de manchete sem segurar a bola agora, tá? Então, ó. Legal. Detalhe. Como aqui tem a rebatida da parede, a parede é irregular, ela não é totalmente... Ela é plana, mas tem algumas irregularidades. O que vai fazer? A bola às vezes vai pegar em algum ponto mais saliente e vai tomar outra direção. Eu posso me deslocar, inclusive até nos outros exercícios, tá? Eu me desloco pra me posicionar sempre com o cunho embaixo da bola, pra poder fazer a rebatida novamente, tá? Então, vamos lá. Ó lá. Ó lá, eu saio da posição. Eu abaixo, eu levanto e vou fazendo quantas eu conseguir, tá ok? Valeu, pessoal. Boa aula pra vocês aí.